E quando você adora ele trabalha, e quando você adora ele bota laço, e quando você adora ele chama a folha do que viva, e quando você adora ele vai lá na vida médica, vai por nada. E quando você adora ele vai lá na vida médica, vai por nada.